Música Fala galera da net, cara do falando E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui galera com as notas da atualização do patch 6.12 A gente acabou não fazendo o patch 6.11 Mas estamos aqui no 6.12 E vamos embora porque tiveram algumas mudanças bem... Vamos dizer assim, que vão realmente mudar um pouco mais o jogo Não sei se talvez mudem tanto na solo kill da gente Mas no competitivo acho que vai mudar Mas enfim, vamos lá Eu argumento que vocês leiam isso aqui Que isso aqui sempre demonstra o que eles estão pensando E o que passou na cabeça deles quando fizeram as atualizações Mas vamos ao que importa, os campeões Primeiramente o cork, tá certo? O tempo de recarga do W é ajustado E causa mais dano e acumula o efeito mais rapidamente Ou seja, a valquíria A valquíria que tem tempo de recarga de 26, 23, 20, 17 e 14 Ela não foi reduzida, ele foi ajustado Observe que no early game ele foi reduzido 20, antes era 26 19, antes era 23 18, antes era 20 Já no late game, 17, 17 se mantém E depois aumenta um pouco Em vez de 14 vai para 16 Então isso do ponto de vista de tempo de recarga é ajuste Não é nem nerf, nem buff, tá certo? A metralhadora também teve seu dano um pouquinho aumentado no late game No mid late game na verdade Observe que na verdade até no early game você pode considerar Porque no nível 2 dela você já tem um aumento Certo? Porém como a gente não culpa a metralhadora Eu considero realmente que foi mid late game Então vamos lá, o dano que era de 80, 128, 176, 224 e 312 Manteve-se em 80 No primeiro nível Depois ele vai para 140 Antes era 128 200 antes era 176 260 antes era 224 320 antes era 312 Não foi nada de dizer Oh meu Deus, agora isso é o que? Não Eu acho que isso é mais Eu consideraria um ajuste Apesar de na real ser um buff Eu consideraria um ajuste Porque não foi um aumento tão grande Tá certo? E despedaçar máximo Antes ela quebrava a armadura Tipo No caso dela Veja só Era 4, 8, 12, 16 e 20 de armadura E resistência mágica Após 8 tics Isso não mudou Ao chegar Ao despedaçar máximo Os próximos tics Contra o alvo Zeram a duração do despedaçar É isso que aconteceu Eu não sou um jogador de cork Então não sei bem o que isso vai afetar Em jogo mesmo Para a gente Jogadores comuns na real Tá certo? Eu vou evitar fazer comentários Com relação ao competitivo Porque eu não sou analista do competitivo Nem tampouco conheço League of Legends a fundo Para analisar tão profundamente A mudança do ponto de vista competitivo Eu estou pensando mais para a gente Que está jogando a solo kill Tá bom? Vamos lá O Fizz Mexeram no Fizz não, velho A caixa de colisão do Fizz foi aumentada Aumentando o dano base do W Reduzido Dano base do W reduzido Tempo de recarga do E aumentado Hum Isso foi um nerf É A caixa de colisão era 30 Passou para 55 Igual a do Timo Tudo bem Isso é um buffzinho Mas de maneira geral foi nerfado Porque o W Tá? Que tem um dano De 4, 5, 6, 7, 8% Da vida do alvo Tá certo? Passou para 4, 4,5 5, 5, 6 Foi um nerf pesado Tá certo? E o brincadeira do trapaceiro Que também isso foi um nerf danado Tem o tempo de recarga de 16, 14, 12, 10 e 8 Passou para 18, 16, 14, 12 e 10 Ou seja, 2 segundos em cada nível Também foi um nerfzinho pesado 2 segundos faz muita diferença Tá? Vai lá que você fazendo uma build Totalmente focada no cooldown reduction Não é 2 segundos Mas ainda assim é significativo Beleza? Vamos lá pro Chaco É Apunhalar exibe o número de danos separado Hum Aí foi só Acho que uma besteira Que a passiva Apunhalar agora exibe dano adicional De apunhalar separadamente Quando aplicado Ah, beleza É só uma informação do jogo Pra você saber Quando você deu ou não Esse dano a mais A Syndra Certo? É A determinação O W dela Ele Foi Foi bufado Já tava forte Velho Putz Antes era 0.7 Agora era 0.8 Poder da habilidade E dispersar dos fracos Antes era 0.4 Foi pra 0.5 Foi um buffzinho considerável Não é pouco não Se você considerar que 0.1 Em 0.4 Representa 20% 25% É muita coisa De aumento aqui Viu? Ele aumentou 25% O dano disso aqui E aqui ele aumentou menos Aumentou Em torno de 10 12% Mais ou menos Tá? Xin Zhao É Também foi Foi Bufado Ele A vida base aumentou Pra 600 Um aumento de 9 Ponto de vida E o atributo De crescimento Também De 97 Para 92 Então tipo Ele foi bufado Pra ser um pouco Mais tanque Né velho Isso é bom Eu tava sofrendo Um pouco X Zhao Na jungle Não sou também Um pro player Mas foi legal Esse aqui Gostei Esse ajuste Só que o X Zhao Tava forte já Só que E outra coisa Eles bufaram O ponto fraco dele Que era tipo Ele morria rápido Às vezes O Zed Ajuste também Agora O W e o R Agora tem indicadores Ou seja É sobre as credas Por W Sombra Viva E a Remarca Fatal Agora são marcadas Por um indicador De equipe circular Não sei bem O que isso quer dizer Só vendo em jogo Agora vamos aos itens Que foram as principais mudanças Antes disso Molhar a goela Com cafezinho com leite Hum Boa 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 Vamos lá O dano de ataque subiu De 65 para 70 O do Gumi Ou seja Está dando mais dano O Cunhador de Ciências Também o dano de ataque subiu De 65 para 70 Mais dano Lembranças do Lorde Dominic O dano de ataque subiu Dez Dez De 40 para 50 E o Lembrete Mortal Também Ou seja Como disse no vídeo Do pessoal da Riot A dupla sataneja Lembrança e Lembrete Tiveram seu dano aumentado Significativamente Eu acho que vão aparecer mais em jogo Porque 10 é uma espada longa a mais Mantendo seu custo Tudo isso aqui Não teve nenhuma alteração de custo Dano aumentado Ganha o real Sem aumento de custo E o Alfange Teve seu custo reduzido O custo era de 400 de ouro Passou para 250 E o total De seu custo combinado Não sei o que isso quer dizer Eu acho que quando você Finaliza o item Quanto falta para você fechar o item Entendeu? Você comprou todos os itens dele Para você fechar Será 400 Agora é 250 E o custo total De 1.650 a 1.500 Foi uma redução significativa Bem significativa Lâmina Fantasma de Umu Teve seu dano de ataque nerfado De 65 para 60 Ou seja Eles realmente estão tentando Tirar um pouco o Umu de foco Eu acho que campeões como o Lucian Vão continuar usando Mas alguns outros campeões Podem dizer Ah eu perdi o 5 de dano Será que vale tanta pena assim? E de repente Focar em algum Daqueles outros itens que eu falei Como por exemplo Para os lembranças Isso claro que você pode ter Umu na sua vida Tá gente? Eu estou dizendo Na hora que você compra Antes você comprava logo Um Umu Agora pode ser que você não compre Beleza? Bastão das eras Custo aumentado Reduzido a generação devida Pelo gasto de mana Putz Suem meu filho Ainda bem que eu fiz o vídeo Antes disso Foi nerfado O custo combinado Ou seja Quando tu era para fechar Será 650 Agora é isso mesmo Custo combinado É quando falta para você Fechar o item Tudo comprado Só falta fechar É o custo de combinar os itens Eu acho que isso quer dizer Com custo combinado Passou de 650 para 750 E o custo atual De 2600 para 2700 Beleza E o percentual de converter mana Em vida De 0.25 para 0.2 Não foi tão pesado não Eu acho que foi um balanceamento Ele estava muito OP Ficou ainda OP Mas não tanto quanto era Vai continuar aparecendo demais A GLP800 Hashtag Reduzir a restauração de vida Pelo gasto de mana A mesma coisa De 0.25 para 0.20 Também Então isso aqui Eu acho que foi diretamente No item Eles devem ter mexido Diretamente no item Catalizador Eu acho o nome Porque você vê Que os dois itens Que usam o catalizador Soferem isso aqui Nessa conversão Essa redução Glória íntegra Reduzir a restauração de vida Mesma coisa Também uso o catalizador É foi isso mesmo Foi isso mesmo Vamos lá Talentos O Angarra Agarrada dos mortais Tem mais dano e menos sustentação Ou seja Dano ao contato 2.5 Passou para 3 E cura o contato Em vez de 2.5 Que era o que você curava 1.5 Nossa Isso aqui foi pesado Talvez apareça menos Isso aqui Parece que eu estava traduzindo Isso aqui em ADC Parece Mas se bem que ele dá Uma cura menor Para atirador Já era 1.5 Para atirador Enfim Fevo de batalha As habilidades Menos acúmulos Acúmulos Era 2 Na metade Também Espada e dedos gumes Mesmos benefícios Para tudo Dependendo do alcance Isso aqui acabou Com a história Do benefício Que tinha antes Para range E para melee Agora a mesma coisa Tá certo Talento natural Mais poder de habilidade E dano de ataque No início Menos poder de habilidade E dano de ataque Por nível Ou seja Buffaram o early game E nerfaram O crescimento dela No jogo Tá certo Tá aqui O dano de ataque No nível 1 Era de 0.4 Por nível Mais 2 No nível 5 E Esse aqui É o que é agora E o poder de habilidade No nível 1 Era de 0.6 Por nível Mais 3 Não É É isso aqui Mais 3 No nível 5 O dano de ataque Por nível Era de 0.11 Isso aqui Ela passou a ter isso aqui Aliás E o dano de Antes que era de 0.9 Passou a ser 0.9 Mais 0.45 E o poder de habilidade Era 0.16 Agora passou a ser 0.13 E o valor total No nível 18 É mais 10 Beleza Não mudou muita coisa não Cicatriz do vento Tem mais vida Vida por ranking 9 Passou a ser 10 E vida total Era 9 18 27 36 45 Passou a ser 10 20 30 40 50 Beleza É Bardo O bardo Agora se não surge mais rapidamente Em rolo e abisso Isso aqui São alterações Para o rolo e abisso Tá pessoal Como eu não jogo rolo e abisso Eu não vou nem ler isso aqui Mas eu recomendo que vocês leiam Para quem gosta de jogar É No rolo e abisso Aqui as alterações Todas para o arão É Quem gosta de jogar arão O tipo Deve ler isso aqui E verificar o que está vendo Eu estou passando rápido Para vocês verem Que teve bastante coisa alterada No arão Foi bem focado no arão Talvez isso aqui Né Ó Isso aqui foram removidos Do rolo e abisso Esses itens aqui Estão níveis Né Isso aqui são Especializados Específicos do arão Tá vendo Então eu recomendo Que vocês vejam Para quem joga arão É muito importante Tá certo É muito importante Você ler Isso aqui Galera Isso aqui O importante é você ler Parte de bugs E tal Certo Eu recomendo realmente E vamos chegar aí O Varus E o Trash Estrela Negra Essa aqui Eu acho que eu vou ter De certeza Prepare para Videozinho com ela Então pessoal Espero que tenham curtido Os pets O pet 6.2 As atualizações Que aconteceram E vamos trocar informações Vamos compartilhar Ideias E vamos trocar experiências Aí embaixo nos comentários Tá certo pessoal Então Um abração Obrigado E aquele Fui Yeah